Olá, outubro é um mês cor-de-rosa. Cor-de-rosa por quê? Você já deve ter ouvido por aí dizer que nós temos um outubro rosa. É uma alusão à prevenção do câncer de mama. Por isso, nós também engajados nessa campanha de prevenção dessa doença que avassala tantas mulheres aí, as suas famílias. Viemos conversar com a doutora Marilisa Volpe aqui na Climedson para saber como nós podemos fazer para prevenir o câncer de mama. Quais são os diagnósticos possíveis, diagnósticos precoces e que você deve realizar. Já estamos aqui com a doutora Marilisa. Queremos cumprimentá-la, dizer que é um prazer estar aqui falando de prevenção, de câncer de mama para que mais e mais mulheres não venham a sofrer dessa doença maligna que destrói tantas vidas, não é Marilisa? Tudo bom? Tudo bom. Obrigada pelo convite novamente, Eliane. Sim, uma coisa que eu queria deixar bem claro. O câncer de mama atualmente é o segundo câncer mais importante na mulher. É o segundo câncer com maior incidência na mulher. O primeiro seria o câncer de pele, o não melanoma, que é um câncer extremamente pouco agressivo. Então, sem grande importância. Então, na realidade, o grande foco, o câncer principal que está matando as mulheres hoje é o câncer de mama. Nós temos uma projeção para mais de 50 mil casos em 2013 no Brasil. Então, assim, é muita mulher, 50 mil casos novos de câncer de mama no Brasil para o ano que vem. Então, e a prevenção? Como é que se faz a prevenção? Infelizmente, a prevenção para o câncer de mama não é uma coisa fácil. E a gente não está conseguindo fazer prevenção. Porque depende de vários fatores que são alguns próprios da pessoa, por exemplo, idade. A grande maioria dos cânceres de mama, 75%, 80% ocorre depois dos 50 anos. Não tem como mudar isso. Fatores genéticos. A paciente que tem mãe ou irmã com câncer de mama aumenta em duas, três vezes a chance dela ter. Apesar de que 90% das pacientes que têm câncer de mama não têm nenhum antecedente familiar. Então, é difícil você prevenir por isso, né? Tem os fatores genéticos, a idade, a obesidade. Tem fatores que a gente pode mudar, como alimentação, alimentação gordurosa, excesso de álcool, falta de atividade física. Existem algumas coisas que você consegue melhorar a incidência, mas você não consegue prevenir. Então, o que a medicina tenta fazer? É o diagnóstico precoce. Já que a gente não consegue prevenir, vamos tentar fazer o diagnóstico o mais precoce possível. E o método hoje que é usado para rastreamento do câncer de mama na população, o método de escolha, é a mamografia. Associado com a ecografia complementar. Pois é, Marilisa, nós temos aí, como tu mesma disseste, uma multiplicidade de fatores que podem levar ao câncer de mama. E com todas as campanhas que se faz, mesmo assim, é surpreendente esse número que tu citaste, né? 50 mil novos casos por ano de câncer de mama. Bem, é realmente muito preocupante, né? Mas, tu também falaste aí que a grande incidência vem após os 50 anos. Mesmo assim, se nós formos contabilizar aí a população geral, 30% que ocorre antes dos 50 anos é um número muito significativo. E eu também queria te falar sobre esse assunto, porque nós soubemos aí que recentemente a Agência Nacional de Saúde, a ANS, embasada nas pesquisas do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, determinaram que os convênios estão autorizados a apagar as mamografias apenas para mulheres acima de 50 anos. Ok, mas e as 30% das mulheres que têm câncer de mama e que estão numa faixa etária abaixo dos 50, não é? Como fazer? O que fazer? Como vai ser isso, Maria Elisa? Bom, nós estamos, assim, diante de dois problemas. Um é esquecendo a paciente de menos de 40 anos, de 50 anos, desculpa. Paciente de menos de 40 anos. Nós temos uma peculiaridade no tumor antes de 40 anos. Apesar da incidência ser muito menor antes dos 50, o câncer antes dos 50 tem um crescimento muito mais rápido e ele é muito mais agressivo. Porque é um estímulo hormonal maior, não é? Exatamente, porque existe um estímulo hormonal maior. Então, assim, a recomendação atualmente, o Tabar, o professor da Universidade de Sala, ele é uma das assumidades no diagnóstico de câncer de mama. E ele teve no Brasil, em São Paulo, esse ano. E ele passou a recomendação que se deve fazer, qual que é a recomendação correta, para fazer o rastreamento do câncer de mama. Então, baseado no que o câncer de mama tem um crescimento muito mais rápido antes dos 50 anos, ele recomenda que a partir dos 50 até os 54, seja feita uma mamografia a cada 12 a 18 meses. E após os 54, quando a incidência aumenta, mas o câncer tem um crescimento bem mais lento, você faz uma mamografia a cada dois anos. Isto em caso de prevenção, não tendo nada, digamos assim, nenhum fator preocupante ou fator de risco. Sim, porque se você tiver algum fator de risco, principalmente a predisposição genética, você começa a fazer as mamografias a partir dos 35 anos. Então, independente do que a ANS determinar, ou o Instituto Nacional do Câncer, o correto é fazer aos 35 anos, havendo algum desses fatores de risco que se taxa. Sim. Assim, eu queria explicar um pouquinho a posição do governo. O que acontece? Nós somos um país onde o nosso diagnóstico está muito ruim. Nós não estamos fazendo os diagnósticos adequadamente como deveríamos. Nós estamos saindo daquele estado de país subdesenvolvido, onde as doenças parasitárias, esse tipo de doença eram muito importantes, e estamos começando até as doenças de países desenvolvidos, que são as doenças que vêm decorrente do aumento da longevidade das pessoas. Então, são os cânceres, as doenças, são as degenerativas, hipertensão, problemas cardíacos. Então, o que acontece? O Brasil pensou desse jeito, mais ou menos, se eu explicar. Nós temos muito câncer de mama, só que 80% desses cânceres estão com mais de 50 anos. Então, num primeiro passo, vamos pegar essas pacientes. Então, isso assim, a nível populacional, estatisticamente, vai ter uma boa resposta. Mas se você pensar no teu câncer, naquela paciente que tem menos de 50 anos, individualmente, ela tem que começar a partir de 40 anos fazer a mamografia. Olha, e se nós formos pensar, até mais precoce ainda, quando tem uma história familiar e outros fatores de riscos somados, ou muito importantes, porque uma vida jovem que se perde, uma vida numa idade produtiva, por exemplo, também é algo bastante sério, falando-se de uma forma não só pessoal, mas até para o próprio desenvolvimento econômico, não é? Porque é a idade em que a mulher está na plenitude da sua atividade laboral, enfim, tem família, filhos pequenos. Então, realmente, um caso particular pode gerar situações muito sérias, não só a nível daquela pessoa, mas de todo um círculo familiar que está envolvido em função da doença da pessoa, ou mesmo da própria morte, não é? Na verdade, você está falando uma coisa muito importante. O câncer de mama, ele passou a ser visto como um problema socioeconômico. E a gente tem que lembrar que é um câncer com maior incidência na região sul e sudeste, onde nós estamos, né? Por vários fatores, mas principalmente parece que está relacionado à melhor condição econômica das pessoas, o tipo de alimentação. A gente realmente não sabe exatamente o porquê do advento de um número tão grande de alguns anos para cá, do câncer de mama, mas certamente fatores alimentares, são responsáveis, não é? Não sabemos até quanto exatamente, mas somados a um estilo de vida, muitas vezes inadequado, que a própria mulher tem, em função também da dupla ou tripla jornada, maus hábitos alimentares, sedentarismo, estresse, às vezes tabagismo, e mais esses outros tantos fatores aí que tu citaste, não é? Familiares, enfim. A menarca, a primeira menstruação está sendo cada vez mais precoce, a menopausa cada vez mais tardia, a mulher está ficando exposta às oscilações hormonais um tempo muito grande. É um dos principais fatores que está fazendo aumentar a nossa incidência. Pois é, Marilisa, então, assim, vamos dar a nossa orientação, a tua orientação, como médica, como ecografista, e especializada principalmente em mamografia, não é? Porque é aquele olho clínico de quem faz e estuda e se aprofunda nessa detecção, na busca de possíveis sinais que possam levar a um câncer de mama, às vezes até milimétrico, não é? E para a nossa grata satisfação, muitas vezes eles são detectados um ou dois milímetros ali e a cura é 100%, não é? Mas sobre esse teu ponto de vista, de experiência, do dia a dia, de ver os casos acontecendo, não é? Qual é a indicação, assim, médica? Não vamos ver a parte legal e determinações de agências, agência nacional de saúde, mas o que como médica tu recomendarias para que a pessoa ficasse, assim, tranquila, não é? Sendo ela jovem ou sendo madura ou mais idosa? Primeira coisa, o autoexame. Apesar de tudo, o autoexame ainda tem grande importância. Um em cada dez nódulos palpáveis pela paciente são diagnosticados como câncer. Além do, as pacientes têm muita dificuldade em fazer o autoexame e eu sempre oriento, façam o autoexame logo depois da menstruação, no banho, que é uma hora que a mão está ensaboada, é mais fácil de palpar. E mesmo que você palpe uma série de nódulosinhos, você aprende a conhecer a mama. A hora que aparecer um nódulozinho diferente, você vai perceber, tá? A partir dos 40 anos, se não tiver nenhum antecedente familiar, fazer as mamografias anuais e, quando necessário, fazer as ecografias com complemento. A ecografia não é um bom exame para rastreamento de câncer de mama, então sempre dá prioridade à mamografia. A ecografia não é boa para rastreamento, temos que dar prioridade para a mamografia. Para a mamografia e a ecografia é um complemento, havendo necessidade. Ok, bem, então temos que escolher um dos dois, né? Para a detecção precoce, mamografia é o exame de eleição. Isso mesmo. Bem, e nós já falamos isso aqui outras vezes, Marilis, eu lembro, mas vale falar novamente para aqueles que não assistiram ou não lembram, né? Quando eu te perguntei, algumas pessoas dizem, mas não tem problema fazer mamografia, radiação não é perigosa, né? Como outros exames radiológicos muitas vezes perguntam. Assim, você tem que fazer num lugar onde o aparelho é bem calibrado e ele é submetido a um controle de qualidade, tá? Para ver se realmente ele não está emitindo mais radiação do que ele precisa. Ela é feita anualmente a partir dos 40 anos, já foi feita uma conta que não existe aumento na incidência do câncer de mama, tá? Mas é, obviamente, você não pode começar a se auto-indicar exames. Ela é uma vez a cada ano a partir dos 40 anos. Nesse número ela está dentro de uma margem de segurança. Ok, Marilisa. Bom, então, para que as nossas amigas e amigos também, não é? Que têm mães, namoradas, avós, enfim, não é? Amigas e queiram contribuir, então, para a qualidade de vida, não é? Das pessoas que nos assistem aí, Marilisa. E para que a gente continue com o nosso outubro rosa, não é? E todos os meses, não é? Do ano e todos os anos aí levando uma vida cor-de-rosa, não é? Que conselho final tu daria, então, ao final da nossa entrevista? Gostar de si própria. Olha aí, ó, então, tá aí a dica, não é? Doutora Marilisa Vope, não é? Orienta você, convida você, se ainda não fez a sua mamografia, se ainda não fez um auto-exame, não é? Procure engajar-se nessa campanha. Cuide-se, não é? Ame-se a si própria e a sua família também, não é? E a gente quer ver você sempre bem. Muito obrigada, Marilisa, e até a próxima. Obrigada, Eliane, até a próxima. O que é 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 o que